Sujo, debilitado e pesando pouco mais de 30 quilos, Tiago pede socorro. Ameaçado por traficantes e por vizinhos que o acusam de roubo, Tiago virou prisioneiro das drogas. Sem saída, Tiago pede ajuda para se livrar do vício. Estou disposto a mudar, mudar minha vida e não ver minha mãe sofrer mais por causa de mim. Só peço só uma ajuda. Em lágrimas, a mãe de Tiago diz que não aguenta mais. Já pensou até em suicídio por ver o filho agredido e mergulhado no mundo das drogas. É só Deus, Luário. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu acho que nem existia ou não existia. Porque eu já tentei até morrer. Eu já tentei... Caça um jeito de eu se matar. Porque isso não é vida, Luário. Isso é um sofrimento, isso é um tormento tão grande na minha vida, Luário. Porque eu sempre falo, ô Deus, eu não criei filho para servir o diabo, eu criei filho para servir o Senhor. E hoje eu estou nessa luta, mas eu vou ter fé no Senhor que o Senhor um dia pode mudar a vida dele. E hoje eu estou pedindo socorro para você, Luário. Hoje eu estou pedindo socorro. Aos 28 anos, Tiago olha para a foto dele na parede, quando ele tinha 5 anos. Tiago admite que as drogas destruíram a vida dele. Começou usando maconha aos 10 anos. Depois, passou para outras drogas. Esse amigo que fumou maconha, me chamou. É bom. Eu fui sepumentei, achei bom e fumei na droga. Aí maconha? Foi. Depois foi a mela, fumei mela. Depois eu vi esse diabo na pele, comecei a fumar a pele. É o diabo mais forte ainda. O que é o craque na vida de uma pessoa? Eu fico anoiado, só quero saber de fumar, fumar, fumar. Você dá um pega ali, quer fumar mais. Se ele acabou, você briga com qualquer um, quer bater no meu família. Eu já briguei até com minha mãe, machuquei minha mãe por causa da droga. Se já não bastasse os cuidados com o pai de 80 anos que sofreu um AVC, Maria Consuelo ainda tem que enfrentar o problema do filho. Sob efeito de drogas, o filho já furtou até galinhas que a família cria no quintal. Foram muitas as vezes em que ela foi agredida pelo filho. Nos momentos de abstinência, o Tiago, ele chega até a danificar a janela aqui, Maria? Chega, chega a quebrar a janela. Chega e puxa assim, ó, e quebra a janela. Essa aqui foi quebrada por ele? Foi quebrada. Aí já tem outra que quebrou também, eu já troquei. Passa pra gente aqui então. Isso tentando sair. É, tentando sair. Isso aqui tá arrancado. Isso aqui só ia açungar, ela sai pra lá, ó. Ela sai pro outro lado, aí fica aberta. Aí só que essas grades é forte, ele não conseguiu sair. Mas tentou quebrar a janela. Tudo ele quebra. Isso quando chega um momento de crise, de abstinência, ele quer sair de qualquer jeito? Ele quer sair, aí eu não dou conta. Eu já tô fraca, eu já não tenho força mais pra segurar ele. Aí eu não dou conta, ele bate em mim também. Eu sofro demais. Aqui no banheiro também, a porta já está assim, ó, solta. Isso foi num momento de briga entre vocês dois? É, que eu fui segurar ele, que ele queria quebrar tudo, os trem dentro do banheiro. Aí eu fui segurar ele, ele quebrou a minha porta, quebrou a porta do banheiro. Isso, então, ele já chegou até a agredir você? Agrediu, aí ele me jogou no chão, e aí ele quebrou a porta e saiu correndo. Isso tudo que você tem feito pra segurar, às vezes, em casa, quando chega o momento de crise, de abstinência, ele quer fugir? É, ele quer fugir, ele quer sair fora, ele quer fumar droga, e eu tentando segurar ele pra ele não fazer isso. Aí ele vai e acaba com as minhas coisas. As coisas não é minha desde, né? Tudo aqui é desde. O Tiago pode até ser chamado de um sobrevivente nesse mundo das drogas. Isso porque, há cerca de 12 anos, ele levou um tiro de pistola, aqui no ouvido esquerdo. Como é que foi? Eu estava num ponto, no orelhão, ligaram pra me pegar uma droga, chegou uma moto lá, me deu o tiro e foi embora. Ficou quanto tempo no hospital? 47 dias. Nessa época, você chegou a ser dado como morto? Dado como morto. Só que, assim que saiu do hospital, ele voltou a ser vítima de mais uma violência, dessa vez foi uma facada. Foi uma facada na cabeça, por causa de droga de novo. Aí você voltou para o hospital? Voltei para o hospital. Fiquei um mês internado. E logo depois, né? Pouco tempo depois, uma outra história, em que aconteceu um roubo aqui no bairro onde a família mora. O Tiago chegou a ser apontado como responsável por esse crime, né? E acabou sendo apedrejado e foi para o hospital quase morto também. Quase morto, exatamente. Como é que foi essa agressão? Uai, eu fui despedido de um amigo meu ali, aí eu desci abaixado, nem eu ia para trás não. Fui ver uma moto uma vez, derrubou eu, o cara pulou da moto, me segurou, o outro foi, pegou, me deu altas pedras na cabeça e me deixou lá na gruta, de cabeça para baixo, para o sangue sair. Mas foi você quem praticou esse crime? Não, não fui eu. Por causa dos outros, esse que eu que paguei o pato. Maria Consuelo diz que várias vezes se deparou com o filho entre a vida e a morte. Muitas vezes eu passei, eu até chegava a chorar, agarrado na camisa do médico lá, pedindo, salva o meu filho, salva o meu filho, doutor. Às vezes eu chegava e falava assim, não, tem muita gente na frente. É o meu desespero. Eu chorava muito, porque eu pensava que ele ia morrer. Como é que é ter um filho viciado em drogas? É muito triste, Luari, é muito triste. Ou você não tem ano para nada, você não tem alegria, você não tem um prazer de nada. Nada, de nada. Só o sofrimento, Luaris. Você já viu o Tiago à beira da morte várias vezes? Várias vezes, Luaris, várias vezes. O último dia que eu vi ele quase morto foi o dia que ele foi apedrejado. Aí tacou pedra na cabeça dele e depois ele de cabeça para baixo no morrinho. Aí eu cheguei lá, estava sendo sangue pelo nariz, sangue pelo ouvido, sangue pela boca. Aí o socorro veio, veio três ambulâncias. Ai, eu chorei demais aquela hora. Aquela hora, eu falei, meu Deus. Ainda pedi para Deus, segura na minha mão, mas não deixa o meu filho ir embora. Aí, ele não podia ir naquela viatura, naquela ambulância, né? Tinha que vir naquela que tinha um médico. Aí eles falaram, não, vem tocando para frente, vem tocando para frente que nós encontram. Aí chegou ali no posto, aí encontrou essa outra viatura. Aí trocou ele com aqueles policiais que vão de moto na frente pedindo ajuda e o médico fazendo assim. Ele foi sendo socorrido pelo médico na ambulância? É, o médico bateu, coisa nele assim, fazendo massagem, toda hora eu erra para trás. Ele está vivo, ele está vivo. E eles correndo, correndo. Nós gastamos cinco minutos daqui lá no Hugo. Aí chegou lá e já foi para o UTI. Pela primeira vez, Tiago aceitou ser internado para se livrar do vício. Tanto ele quanto a família sabem que o caminho é longo e difícil. Mas precisam de ajuda. O problema é que a família não tem condições de pagar pela internação. Maria Consuelo sobrevive com o benefício do pai e também da venda de refrigerantes e salgadinho na área da casa dela em Aparecida, de Goiânia. Agora eu estou acreditando que ele quer ajuda. O que você acha que ele vai querer ajuda agora? Porque ele está sofrendo demais, Luário. E ele está vendo o meu sofrimento. Ele está vendo o tanto que eu estou sofrendo. Olha o sofrimento dele. Olha o que se passa. Eu falo para ele, meu filho, você olha no seu irmão. Você não sente vergonha de você estar desse jeito? O seu irmão não mexe com esses trens? O seu irmão só vai trabalhar? Você podia estar trabalhando, mas o seu irmão... E por que você faz isso? Aí ele nem fala nada. Ele baixa a cabeça e não fala nada. Agora ele resolveu. Você acredita que agora ele quer? Ah, agora eu acredito, Luários. Agora eu acredito. Eu acredito. Porque mais é os amigos que sentiam, né? Fala para ele não ir. Aí eu nem deixei ninguém vir aqui conversar com ele. Qual é o sonho que você espera com o Tiago? Ele mudar de vida. Ele mudar de vida, largar dessas drogas, ir rumo a um bom serviço, ir trabalhar, e sungar a cabeça para cima e servir a Deus. E deixar você viver? E deixar eu viver. Nem que seja o resto da minha vida, porque eu já estou no resto da minha vida. Eu já não tenho vida mais. Eu não tenho vontade nem de viver. Eu não tenho nem graça com o mundo mais. De tanto sofrimento, Luários. Isso tudo eu fiz aqui. Eu comprei essa casa. Eu construí essa casa sozinha. E Deus... E Deus... Eu trabalho de pedreiro. Eu trabalho de servente. Eu faço tudo. Tudo eu fiz por eles. Tudo eu fiz por eles. Eu só espero que eles me dão valor. Um dia. Pelo menos no fim da minha vida. Porque eu já estou no fim. Quer ajuda mesmo, Tiago? Quero. Quero ajuda. Quero mudar. Quem estiver me vendo ali pode me ajudar. Que Deus vai dar em dor para vocês. Se a gente conseguir essa clínica, o que a gente pode esperar do Tiago daqui a seis meses? Vida nova. Outra pessoa. Quero sair. Quero trabalhar. Arrumar um serviço. Ser uma pessoa digna. Respeitada. Poder andar com a cabeça limpa, em pé. Porque hoje você corre o risco até de sair aqui na porta da casa. Se o portão ali alguém estiver escondido, me matar. Hoje você é uma pessoa, inclusive, procurada, né? Procurada, exatamente. Tudo que acontece no setor, tudo que acontece aqui, fala que é eu. Você quer mudar? Eu quero mudar, ora.